A grande jornada Dedicado aos homens e mulheres que implantaram a civilização nos desertos e a coragem no sangue dos filhos. Do norte, do sul, do leste e do oeste, eles se reuniram às margens do Mississippi para a conquista do oeste. O que é que a gente está demorando? Não se preocupe! Nós já estamos! Eu só queria saber porque a gente está demorando! John, você deu comida para a cachorra? Ei, sim, pai. Muito bem. Vou ir trazê-la, filho. Ela vai nos levar aonde nós queremos. Mas aonde é que a gente vai? Ora, mãe, é isso que eles estão discutindo neste momento. Pai, me trouxe um certo e por que não resolveu onde ir? Eu sou apenas o chefe pelo Missouri, filha. Aqui temos famílias de todos os estados da União. Não se pode esperar por eles a vida toda? Não, filho. Eles estão numa reunião agora. Eu vou até lá para saber o que decidir. Bendita seja nossa casa. Veja só, Black Coleman. Como é que você vai, Zeke? E a você. Onde ficou escondido este tempo todo, rapaz? Pelas bandas de Santa Fé, Zeke. Levado pelo vento. Aí está, Willie Billy. Parece que você passou o rosto do inverno. Ora, Coleman, eu costumo passar o inverno em ótima forma. Este ano, quando a primeira grama apareceu, eu só tinha engordado sessenta lembra. Aqui está, Black. Veja. Talvez ele faça de sugerir algum pedaço de terra. Black, será que você conhece um outro Missouri para levar a gente até lá? Conheço? Mas acontece que é muito longe daqui. Tem que andar umas duas mil e quinhentas milhas. Não, é longe demais. Nenhum lugar é longe demais de ao que queremos. São as terras além do Oregon? Não, tem terra além do Oregon, moço. Depois do Oregon vem o oceano. Pelo menos foi o que me disseram. Este lugar é o norte de Oregon. Tem muita gente por lá agora? É terra verde. Tava os caçadores e nenhum homem branco pisou naquelas serras ainda. Lá só existe um posto de comércio em toda a região. E quem é? E um caçador do Missouri. Ei, moço, me diz uma coisa. Oh, um momento. Desde que vocês todos me elegeram o porta-voz desta reunião, deixem que eu fale. Lá tem tudo que nosso Missouri podemos desejar. Tem duas cadenas de montanhas cheias de neve com as curvas perdidas no céu. E no meio delas tem um grande vale. Lagos de água em toda a parte. E tem peixe-caça, cardumes de salmão pulando nos rios. Bando de pássaros em todos os tipos. Amigo, seria capaz de levar a gente até lá? É, eu faria isso com muito prazer, sim. Mas eu vou para outro lado. Tenho muitos negócios que me obrigam a voltar para Santa Sércia. Que espécie de negócios, amigo? Sou caçador. Tenho certeza que vai achar muitos animais nas serras além do Oregon. Muitos. É, eu sei disso, mas eu tenho umas contas para acertar logo no caminho de Santa Sércia. Ei, espere, amigo, espere, espere. Como é que se chega ao tal vale? O Elmore vai mandar uma manada que deve ser entregue ao posto do velho Tom Whelan. É a primeira vez que alguém faz isso. Vocês vão atrás dele. E se tudo der certo, vocês encontrarão o vale. Deem lembrar sozinhos a grande montanha branca. Adeus, X. Adeus, rapaz. Boa viagem. Boa viagem. Ei, ei. Será que ele falou a verdade? Esse está muito bem. Agora não, seja um porco. Olá, senhora rei. Ah, nossa senhora. Puxa, você está ótima, mãe. Faz um tempão que você não aparece. Você não para mesmo em lugar nenhum. Eu ando por aí. E como são as pequenas gêmeas? Pequenas? Ah, minha nossa. As meninas cresceram desde a última vez que você as viu. Sim. Elas estão em casa? Mildred está. Eles vão fazer a cidade do navio. Eu vou entrar e fazer uma surpresa, Mildred. Ah, surpresa ela vai ter mesmo. E como você cresceu, está grande mesmo, menina? Você tem que ver, Elisa. Pode deixar. Antes de ir embora, eu volto aqui para vê-la. Ah, eu preciso prezender ela. Ah, muita gente. Está me esquecendo, viu? Ei, senhorita Campbell, vamos atracar em poucos minutos. Já almoço a bagagem... Está quase toda pronta, Capitão. Ah, mas senhorita, por que não desiste de seu plano e volta? Por que? Porque eu não tenho para onde voltar. Ora, mas não existe uma família em todo o fluxo. Que não receberia a filha do colonel Cameron? Cameron, mas seria sempre uma visita passageira. Ei, mas é um plano muito perigoso, menina. Essa vida pioneira numa terra selvagem. Sabemos disso, Capitão Hollison. Nossa família precisa ficar unida. Você quer ficar junto com a sua irmã Ruth, não quer? Quero sim. Que nosso irmão dele já é quase um homem. É, Ruth tem razão, Capitão. Ainda continua insistindo em ser uma valente pioneira? Continuo sim, seu astorte. Eu lhe contei das minhas plantações na Alunziana. Deve ser maravilhoso. Senhorita Cameron, essas terras todas serão suas. Se aceitar a minha oferta. Eu agradeço, mas como já disse, acho que ele também disse isso. Adeus, meu Deus. Felicidade para vocês. Muitas felicidades. Era só, repara bem, Ruth. Bem, eu vou ver se encontra a senhora Reed, se a mulher do Capitão Hollison me recomendou. Vem comigo, meu. Eu também. Eu tenho que ficar aqui, foi desde que eu vou buscar a minha voz. Se eu me conta dela, direi que eu sei. Eu volto logo, querida. Bonito lugar, não é, mamãe? Horrível. Veja só quanta lana. Escute, mamãe. Eu vou ver se consigo comprar um cavalo. Vamos, vamos. Eu carrego a senhorita. Não quero que eu molhe seus pés. Pronto? Vamos, Abe. Não quero que eu suje seus sapatos de lama. Isso, vamos. Vamos. Cuidado. Vamos, para de rir assim. Agora você espera aqui até eu trazer, mamãe. Vem, mamãe. Ele é uma senhora. Vamos, mamãe. Vamos. Ei, me solta. O que é que você pensa fazer? Olha, mamãe. Eu quero carregar a porta da senhora para molhar os seus pés. Pode deixar. Eu vou sozinha, entendeu? Está certo, mamãe. Mas deixe-me ajudá-la. Isso, mamãe. Cuidado. Fiz na sala, mamãe. Olha, eu volto já. Senhora Riggs. Sim, sou eu mesma. Eu sou a senhorita Cameron. O capitão Rochester me mandou procurá-la. Você é amiga do capitão Rochester. Sim, sim. Agora vamos entrar. Obrigada. Cuidado para não rasgar esse seu lindo vestido. Entre. Hum, aqui é agradável e pesquinho. Pensei enquanto preparo um chá. Muito gentil da sua parte, senhora Riggs. Muito obrigada. O que foi do que você? Eu pensei... Eu explico. Eu pensei que fosse outra pessoa. Espere. Foi isso. Eu pensei que a senhorita fosse feliz. Feliz? Sim, eu só queria lhe fazer uma surpresa. É mesmo? Ei, espere um pouco. Espere. Ei. Se me der uma chance, eu posso explicar. O que houve? Parece que houve um fantástico. Não houve nada. O seu senhor fez verdade. Alguma coisa deve ter acontecido. Nada. Só um fato desagratável. Eu penso que posso explicar aqui. Não há nada a explicar. De qualquer jeito, eu vou explicar. E parece que o senhor está importunando esta senhorita. É isso que o senhor pensa? E o que mais posso pensar? O que o senhor pensa não me interessa. Mas é muito importante para mim saber o que a senhorita pensa. Se o acontecido diz respeito a senhorita Cameron, eu exijo uma explicação. É mesmo? Então comece a falar. O senhor é muito importante para mim saber o que a senhora está a minha irmã. O senhor está aqui. 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 Fui dizer que ele foi atacado pelos índios. Não, não foram índios que o atacaram. Não. Foram os brancos, né negado? Mas qual? Ele caçou todo o inferno. Devia ter uns dois, três mil dólares de pele de louco. Fácil, fácil. Ele foi amarrado cheio de flechas. Estava aparecendo mesmo no trabalho de índios. As peles tinham sumido e... E havia outras coisas. Foram brancos, né negado? Se eu encontrar aqueles cães danados, vou fazê-los cavar suas próprias escrituras. Tá. López, quem é aquele pirralho sem pelos na cara? Ele... Ele é breque coleman. É bastante rápido com a faca. E onde é que ele vem? Ele vem das planícies, das montanhas. Ele vive com os índios. Sabe acertar qualquer alvo a 20 pés de distância. É o melhor atirador da região. Sabe tudo. Um dia desses vai saber coisas até demais. Sabe, ele tem muita fama. Até México. Vamos comer. E tomar um trago, hein? Vamos. Se o velho bem estivesse vivo, ele teria mais ou menos 72 anos. Oi, hein? A água. A água. A água. A água. Tata-rã. Não, não foram índios, tenho certeza que foram brancos renegados, e deixaram suas marcas. Eu garanto que faço! Ei, Zeque, quem é aquele cara grisário que acabou de passar, hein? Ele trabalha para o Wellmore, vai levar a manada do Wellmore através do Oregon. Será que vão descobrir quem matou o velho Ben? É bem possível que um certo coiote tenha deixado algum sinal. Alô, Coleman! Olá, meu Mark. Eu pensei melhor. Sabe de uma coisa? Eu vou junto com a manada. Poxa, mas é uma boa notícia! Aperte aqui antes que você mude de ideia! Arranjou um bom boiadeiro para a viagem? Red Fleck, um valentão cruel capaz de liquidar o mais forte traidor da planície sem derramar nem mesmo uma gota de suor. Ele é mesmo capaz de fazer isso, hein? Fleck? Ele adora essas coisas, mas é um ótimo boiadeiro também. Ah, aí está ele, veja. Alô, Sar. Vocês já se conhecem? Não, eu acho que não. Coleman vai com você nessa jornada. Fleck, está claro que em tudo que se refere aos índios é ele quem dirá a última palavra. É? E quem vai dizer a última palavra sobre o comboio de gado? Você sabe que o chefe do comboio é você. Ah, outra coisa, outra coisa. Eu tenho de bancar a babada aquela turma de cabeças duras que pretende atravessar a planície? Ora, Fleck, quanto mais gente for melhor para todo mundo no caso de um ataque índio, você não acha? Está certo. Está certo. Explica bem para ele. O chefe sou eu. Ora, ele já entendeu, Fleck. É, parece que é um homem que sabe o que é. Fleck é um fanfarão, mas conhece o seu trabalho. Deve ter sido uma ótima estação de caça. Sim, fiz bons negócios com os caçadores. Fleck lhe vendeu algumas dessas? Fleck? Ah, ele não foi caçar lobos no inverno passado. Foi, Lopes. De quem foi que você comprou o lote maior? Um sujeito chamado Lopes apareceu há cerca de um mês e me trouxe 5 mil dólares na Impédio. Lopes, é? Acho que não o conheço, não. Eu o contratei como boiadeiro nesta viagem. Ah, é? Ah, até o ano que vem. Certo. Olha, não esquece de voltar com o couro cabeludo. Não, adeus. Sim, senhor. É a primeira vez que os colonos tentam atravessar as planícies do ônibus. Verdade? Não, vamos conseguir. Eu vou dar uma olhada no comboio. Ótimo. Ah, Breck. Sr. Camel, este é o Sr. Collins. Muito prazer, Sr. Collins. Ele pode informar sobre a região por onde nós vamos e o que um colono deve saber. Ele sabe tudo, sabe? Obrigado, Sr. Presidente. Ah, Will. Coloca a minha coisa junto com as suas e diz aqui, tá bom? Pode deixar. E diz ao Zé que eu já vou pra lá. Tá certo. Sr. Collins, você não quer dar uma olhada no nosso equipamento? Boa ideia. Vamos ver se tá tudo em ordem. Onde é que é? Ah, é logo ali, senhor. Meu anjo, tem que fazer sua aula de história. Quantas estrelas tem na bandeira? 20. Quantas listas? 5. E o que elas representam? Ora, menina, representam as 15 primeiras colônias. Olha, é bem aqui, Sr. Collins. Ah, quem foi? Sr. Collins, essa é minha irmã Ruth. Querida, não é prudente ficar sentada numa cadeira de balanço na frente de certas pessoas. Acho que temos tudo o que precisamos. Quantas armas? Temos um rifle e uma espingarda. Bastante munição? Bastante. Ótimo. Vamos precisar. Não tô tendo nenhum barril por aqui. Barril? É, vamos ter longos trechos que tem água. Precisa um barril de água. Eu sabia que tava faltando alguma coisa. Eu vou arranjar um. Certo. O que eu estava querendo dizer era que quando eu cheguei lá e eles... O pessoal ali atrás da gente tinha um sobrando. Rápidez, hein? É. Olha, eu não seria uma ideia se tivesse dois barris. Quem sabe você consegue arranjar um outro. Está bem, eu vou tentar. Então, quando eu entrei lá dentro, senhorita Cameron, fui eu... É. 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 Ótimo. Parece até que... Parece até que os barris lafem nas árvores, que é, né? É melhor dizer a sua irmã para mudar de roupa, sim? Aquele vestido é muito bonito. Ela deveria usar uma roupa de viagem. Sim, senhor. Vamos conferir mais uma vez. Gosto mais ruim do que do senhor Torque. Vamos acabar nossa aula de história agora. Vou ficar de olho em você. Garanto que não vão fugir. Torque, volte para o principal e desapareça. Se estiver aqui quando o navio for embora, os rapazes com certeza vão querer acertar contas com você. Não tenho intenção de ficar. Estarei no navio quando ele for embora. Fique perto dele. Acho bom mesmo. Este voo é para nós dois, hein? Graças. Veja só, quem está aí viu o Torque. Estava certo que... Tio Emporcado, você há muito tempo... Não, minha hora ainda não chegou ao Atlético. Mas ao que parece, talvez não esteja longe. É, por quê? Bom, eles me prometeram uma árvore especial se eu não embarcar no Pinto e Belo. E o gentil capitão me prometeu um baile de galas se eu puser os pés no navio. A clássica fata de dois gumes. Está me parecendo que você se meteu numa enrascada feia. Hã? Tem muita gente querendo te pegar. Há, 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 há. Bom, já que você não pode ficar, quer me dizer como é que pretende sair dessa enrascada? Até agora sempre consegui dar um jeito. É... Me parece que você nasceu para se afogar, hein, Torque? Há, 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 há... Você ainda continua bom no gatilho, como era? É certo não chegar lá a trinta passos. É? Bom, já que não pode ir embora... É... E não pode ficar... Talvez não fosse uma má ideia você vir junto comigo. É, parece razoável. É... E pra onde é que você vai? Bom, seja... Onde for, é... Por aí... Onde não há ninguém te esperando para... Há, 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 há... Há, 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 há... Oi, pessoal! O que é isso aí, Leandro? Vamos esperar no jogo antes já. É... 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 Não, sabe, os índios são meus amigos. Eles me ensinaram tudo o que eu sei sobre a floresta. Me ensinaram a seguir uma trilha observando as folhas e a marcar as árvores para não me perder na floresta. Me ensinaram como a gente pode se enterrar na neve para não morrer congelado durante uma tempestade. Me ensinaram a acender uma fogueira sem ter uma pedra. E também me ensinaram a fazer os melhores arcos de férias. Eles te ensinaram a fazer índiozinho? Não, esse é um segredo que só eles sabem. Bem, meninos, está na hora da gente ir. Oh, Deus, nosso pai. Você que lá do alto olha para nós, pobres mortais, perdoa nossas fraquezas. Eu vou levar essa gente para uma terra selvagem e perigosa. Dê-me força e capacidade, meu Deus, para cumprir a minha missão. Onde é que estão meus estribos? Mamãe, já coloquei tudo na carroça. Ih, como é que eu vou subir, seu idiota? Veja, vou lhe mostrar, olha mamãe. Põe seus pés aqui em cima, espere. Agora. Atenção, vamos, os pés. Isso, op. A senhora está se dando em cima na minha cabeça, por favor. Prontinho. A senhora está se dando em cima na minha cabeça, por favor. A senhora está se dando em cima na minha cabeça, por favor. A senhora está se dando em cima na minha cabeça, por favor. A senhora está se dando em cima na minha cabeça, por favor. A senhora está se dando em cima na minha cabeça, por favor. A senhora está se dando em cima na minha cabeça, por favor. A senhora está se dando em cima na minha cabeça, por favor. A senhora está se dando em cima na minha cabeça, por favor. Vem! 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 Oi, Dave. Olá, Coleman. Direita aqui ou não? Desde que ele seguiu meu conselho e resolveu mudar de roupa. Aquele vestido lhe fica tão bem que seria uma pena estragá-lo. Está procurando alguém? Sabe, querida, um cavaleiro não entra na casa de uma senhora sem ser convidado. E agora essa carroça é a nossa casa. Isso deve ser comigo. Oh, oh, oh! Vamos! Oh, oh! Vamos! Oh, oh! Vamos! Vamos ser prestável! Oh, oh, oh! Vamos ser prestável, idiota! Por ali! Vamos! Oh, oh, oh! Vamos! 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 Oh, oh! Eu não consigo entender, professor, por que o senhor veio conosco em vez de voltar para as suas plantações. Eu já expliquei o porquê. Convenci o capitão Rogers, que era um velho amigo meu, a voltar para a terra. E vinha atrás de você. Sim, eu já ouvi essa explicação, mas acho que o senhor é um mentiroso. A caravana para. Uns dançam porque sabem o que os espera e, para esquecer, outros inconscientes e felizes. Escolha os seus pares e recuem. O primeiro casal para a direita. Abraçem a dama. Continuem dançando. Ela não quer falar com ele, mas dançar com ele ela quer. Segura o seu par e vamos dançar. Segura o seu par e vamos dançar. Segura o seu par e vamos dançar. Fiz a noite. Fiz da garota. Agora é a sua vez. Veja se você consegue arrancá-la dele. Vamos. E até aqui. Você ainda vai nascer? Interessante. Quer me dar ao prazer? Estou muito. Gosto, professor. Oi, Zé. Oi, rapaz. Você está vendo só? Torpe roubou meu. Para e me deixou dançando só. Sabe, rapaz, eu acabei de me lembrar aonde foi que vi aquele torpe antes. Olha. É acampado no Silmarrom com o Fleck, Lopes. São velhos amigos, sabia disso? Você tem certeza disso? Não, absoluta. Acho bom você não tirar o olho deles. Eu estou cansada. Vou voltar para a minha carroça. Ora, pois não. Eu vou acompanhá-la. E pensar que este mesmo luar está iluminando a minha velha casa na Loisiana. Minha casa só precisa de uma linda mulher para dirigir. Como dia vai encontrá-la? Eu já encontrei-vos. Por favor, senhor Torpe. Eu já me disse. Não pode haver felicidade sem amor. O amor vem com o tempo. Mas vai vir, vai vir, vai vir. Boa noite. Eu sou mesmo muito cansada. Com sua licença, boa noite. Boa noite. Black, estamos entrando numa região muito perigosa. Eu vou até a aldeia do Spawny e escolher uns guias índios para a gente. É, cuidado para não deixar a sua cabeleira pular. Após duas pélis de lobo, como eu vou voltar com ela. Quanto tempo vai demorar, Coleman? Três, quatro dias, uma semana talvez. Ah, tão pouco o assunto? Eu pensei que talvez você não voltasse mais. Eu posso saber o que eu me fiz? Bom, é que depois que eu tirei aquela beleza de olhos pretos dos seus braços, eu achei que você tivesse desistido. Não, por favor. Nunca abandona um trabalho no meio, está certo? Ah, está certo, está certo. Mas depois que a moça abandonou você no meio... Repita isso. Agora já sei muito bem quem é. E sei também por que razão você saiu de Simarral. Vamos, não há necessidade de brigas entre amigos. Amigos? Eu passo maior que a terra. Leve-se disso. Todos três. Eu não sou amigo de ninguém. Você acaba de fazer um papel de palhaço. Nada disso. Só um idiota provoca uma briga quando o adversário está com a faca apontada para ele. E eu não sou idiota. Boa desculpa, boa desculpa. Peles de urso? O que significa isso? Não significa nada. Nada para mim, mas alguma coisa para você. De onde você tirou essa ideia? Quando ele falou em peles de louco, vocês ficaram brancos que nem fantasmas. Nem mesmo se preocuparam em disfarçar. É? Bom, e daí? Daí nada. Só que eu estou começando a entender por que vocês não gostam do Coleman. Até logo, Luiz. É, que vejo vocês na terra das caçotas feridas, se não for antes disso. Boa, chora! Obrigado. Bem, senhorita Ruth, tenho boas notícias para a senhorita. O que é? Vai ficar livre de mim por algum tempo. Vou explorar. Mas isso não é perigoso numa região tão selvagem? Não, eu adoro essa região aqui. Especialmente agora, na primavera, que tudo fica mais alegre. Lá tem muitas árvores. Tem muitos pinheiros. Eles crescem sempre mais altos. Como se quisessem alcançar os portões do céu. E tem que achar também, com suas águas cantando todo o tempo. Mas o que mais goste são as noites. Estar deitado sob um lençol de estrelas, com a lua bem grande sorrindo para a gente. E toda vez que a gente olha, basta ela. Tomando conto, com uma mãe cuidando do seu filhinho. Às vezes é tão bonito que eu fico deitado e escudo. Pássaros cantando. E acho simples. E o vento assurriendo pela floresta. Tem o som de um órgão. Eu sempre gostei disso. É, mas acho que dessa vez vou me sentir só. Sabe, a gente acaba se acostumando às mulheres diferentes de você. E quando nós estamos perto, não, não fazem falta. Como você. Por isso acho que vou me sentir só. Mas pensarei em você. Adeus. É, só me cuidar para não perder o cabelo. Jeff, ele vai largar o comboio. É, dona. Ele vai para a aldeia Pauly. É muito longe daqui. Ah, mais de cem milhas. Mas não é perigoso? Bom, antes dele chegar lá, é capaz dele ser escapelado. Mas uma vez a aldeia estará salvo. Não precisa se preocupar por ele, menina. Ora, ora, por que eu devia me preocupar? Eu não sei não, eu não sei. É, mas me pareceu que estava preocupada. Não, senhor, ele não é nada para mim. Não, não, claro que não. Boa noite, boa noite. Boa noite, Zé. Boa noite. Afinal, resolveu voltar, hã? É, tem muitos aços de búfalo. E eu vou ver se arranjo carne fresca, professor. O que você está esperando, Mar? Encontro você perto dos rios. Lopes, Lopes, Lopes. Aqui. Aqui. Venham cá. Vocês dois estão esperando uma chance? Pois chegou. Vão sair para caçar búfalo. Eu já casei centenas de búfalo. Que chance é essa? Bota a cabeça para funcionar. Ele quer dizer que vai ser uma caça bem melhor. Esperem até ele sair da aldeia Pauli. E aí, então, ataquem pelas costas. Ha, 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 ha. Vamos lá. Olha aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 A caçada foi um sucesso. Ei, vocês! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Méscol! Méscol! Sim! Eu vou empurrar os cavalos e o gado! Soltem as rodas! Engaixadas nas carroças! Ouviram bem? Bom! Depois que chegarmos ao rio... Bem! Que cada um cuida de si e que Deus ajude a todos nós! Vamos lá! Sai daqui! Sai daqui! Seu Fleck! Seu Fleck! Como é que eu vou... Aquela mula teimosa! É! Para! Deixa sua sogra se encarregar disso! Seu Béscol! Vem! Você quer saber de uma coisa? Eu não gosto daquele homem! Não! É o tipo de pessoa que botaria você de costas para sua cara e depois ria na sua cara E quer saber de outra coisa? É! Se tivesse uma sogra igual a minha não ia rir nunca! A caçada foi um sucesso! Pegamos nosso búfalo! Arranjaram carne! Ah! Ótimo! Ótimo! É o melhor tiro que já vi! Ah! Bom! Vamos lá para fora! Ótimo! Bom! S GTA 10 Aplausos 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 Vá para o curral dele. Depois eu vou discutir uns assuntos com vocês. O que foi que houve? O que foi que houve? O senhor se pisou em uma armadilha. Ah, tinha tirado uma armada que fez este buraco na tela e matou seu cavalo, hein? Quem fez o acabamento certo? Lope, Lope, chegaram durante a noite e de manhã cedo saiu uma carroça pra buscar a cara. Ah, e você fez uma bela atrapalhada. Nada disso. Lembre-se que duzentas jadas correndo é uma desvantagem considerável. E depois, com certeza outras chances virão. Não adianta, tira o tiro. Ele está aqui, está aqui. Escuta, Flex, os índios estão mandando sinais de fumaça há vários dias. Eu sei, eu também vi. Eu vou rastrear com as paunilhas por umas milhas. Pode ir, ninguém está impedindo você. Por que? Não, mas você trata de prender os dois pilotos aqui. Por que? Tem um palpite que, se qualquer um deles deixar o acampamento, não voltará mais pra cá. O que quer dizer com isso? Exatamente o que disse. Cuidado, tome cuidado. É ele. Sim. Toma, Tire. 대vato, atire! Ei, ei. Ele está oposta! Pode ir. Sobe град Вéd сколько. D Esoce, Moss,各 store. satellites. Dispare uma vez contra eles. Não, atire! Fiquem quietos, são saientes. Eles querem negociar. Bom, para mim eles estão em pé de guerra. Estarão se eu tirarmos contra eles. Aí sim será a guerra. Vou negociar com eles. Olha que esquisito o cavalo dele. É, estão dando torto. Esse sinal significa que os índios querem conversar. Veja, agora o chefe vai ao encontro dele para um pau. Seu povo, não queremos aqui para não matar nossos animais. Nós não vamos ficar aqui. Só vamos passar para chegar além de Oregon. A gariola, a galerie, me contam! Jack, passam! Fala para eles que nada vai acontecer se seguirem direto. Esse é Alce Negro, um velho amigo meu. Eles querem paz ou guerra? Paz, contanto que a gente atravessa o território de China e sem parar para ficar. Fala! 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 que você não me quer para sua esposa. Não, eu jamais menti para ela atender. Ele sabe que só fala a verdade. Sim, e o que tem nisso? Bem, eu estaria mentindo se dissesse que não quero você. Porque eu quero. E você tem a ousadia de me dizer isso na frente desse selvagem? Eu diria isso na frente do mundo inteiro. Essa brincadeira já foi longe demais. Não. Ela não compreende? Não. Não. Ela não compreende. Não. 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 Eles viam ne мышKS. No. Nocê é uma manila. No. Não, não foi. Nome onde está,バna! Não, não era uma manila. Não era uma manila. Pena já, foi. Amigo! Não havia retorno naquele caminho, mas havia cordas, músculos e testesão. Não havia retorno naquele caminho, mas ainda não havia retorno naquele caminho. Não havia retorno naquele caminho. Não havia retorno, mas havia retorno naquele caminho. É mais fácil days that I put out the walk here. Não há mais torno naquele caminho. Está bem, Brack! Agora segure-se em mim, driver. Dá ruim? Vai. Põe seus braços e tem volta do meu pescoço. Seguirei. Era um lugar bem ruim, não era, Breck? É, até que eu gostei. Vamos ver se nossa carroça sai. Obrigado, Breck. Ora, sim, senhor, hein? Até que, enfim, eu vi aquela dona abraçada no seu pescoço, hein? É, mas ela se soltou logo e conseguiu andar sozinha. É, sabe, Zeca, ela não liga mesmo pra mim. A gente nunca pode saber do que é que uma mulher pensa pelo jeito dela se importar. Mulher é um mistério! Soltou-se de quase. Mas, gente, tem que adivinhar quando a gente conseguiu estar errado. É, se vamos continuar colocando as coisas na carroça daquele jeito, eles vão acabar perdendo alguma. Eu não disse, eu não disse. Vamos sair daqui antes de levar lá fora. Vambora, rapaz, vambora. Você ouviu aquele fundo? Ouvi e vi também. E daí? Olha a sua carroça! Minha sogra estava lá dentro? É. Não, não estava, não. Oh, mas que azar o meu. O que foi que você disse? Ah, eu disse aqui alívio. Ah, força sua que eu não estava, seu inconsciente. Como assim? Porque eu estava com a sua mulher cara que deu a luz a dois gêmeos. Não disse gêmeos. Os dois são meus? Os dois. Oh mamãe, meninos ou meninas? Um de cada. Um de cada? Eu sou pai. Mãe, eu sou pai. Papai, eu sou mamãe. Ei, vamos brindar ao feliz evento. Espere aí, são dois eventos. Vou tomar dois. Ei, me dá isso aqui. Eu também quero um gole. O deserto, uma feroz jornalha de desespero para queimar a carne e enegrecer as esperanças. O deserto, um delas. A Bíblia 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 O fim da linha para os fracos, o começo para os fortes. O fim da linha para os fracos, o começo 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 para os fracos. O momento é que eles vão ficar acampando aqui. O tempo é necessário para consertar o equipamento. Eu quero almoçar um bife bem grande. Eu conversei com os gastadores que acabaram de chegar no Sudeste e eles me disseram que a tal Califórnia é muito bonita. Sim, também ouvi. Então, por que você não vem comigo para um lugar assim? O senhor vai para lá? Se você for comigo. E as suas plantações malões de renas? Bom, se você gostar mais da Califórnia, eu posso vender tudo o que tenho lá e comprar umas terras na Califórnia mesmo. É muita generosidade sua me oferecer tudo isso, mas não pode, senhor. Eu vou procurar três. Ei! 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 Venha daqui! Alcinegro disse que você e seu irmão foram tão bons para ele quando esteve aqui antes que agora ele quer lhe dar aqueles cavalos. É muita generosidade, mas não podemos aceitar os cavalos. Lógico que pode! Eles têm milhões deles! Não é... Não é... Não é... Ele quer saber onde vai deixá-los. Agora vai e coloque os cavalos no seu pastor. Alcinegro! Oxe, Zeque, seu velho mentiroso! Esses índios estão comprando a irmã de Cameron para a Squaw de Coleman! É isso mesmo! O velho Coleman está comprando uma Squaw! O que é que tem isso? Azeque, seu velho cupido bêbado! Eu estou farta disso tudo! O que eu fiz agora? Você me envolveu nos seus panos! E eu? Quem mais? Tentando me comprar como uma ira Squaw! Você me envergonhou na frente deles todos! Puxa, menina, que mais finaço! Vá! Oh! Zeque, seu velho! Zeque sempre me disse que as mulheres são malucas! Eu mudei de ideia! Vou para a Califórnia com o senhor, se o senhor for agora! Agora? Está certo! Está certo! Eu vou preparar tudo agora mesmo! É! Boa coisa está fazendo! Esse tal de Torque não é o que parece! Você vai descobrir isso! Eu já me decidi, David! Nós vamos para a Califórnia! Onde está o Fleck? Ei! Fleck, eu vim para me despedir! Me despedir? Onde é que você vai? Eu vim pegar o meu equipamento e vamos embora! Meu equipamento? Tudo que você tem? É um cavalo e dois remóveis! Não! As coisas dos Cameron são minhas! Ah! São mesmo, é? É! Nós vamos para a Califórnia! Eu espero que vocês se divirtam bastante! Você não vai! Não! 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 Por que você pensa que eu trouxe você aqui? Não foi para dar o fora! Faça o que tem a fazer antes! Ele não está mais no meu caminho! Mas está no meu! Não! Mas você que se livre dele sozinho! Ah! Eu poderia acabar com ele! Posso partir! Trem dois! E por que não faz isso? Eu não tenho medo dele! Nem do revólver! Mas é o jeitinho que ele tem de lidar com a faca! E por que eu devo enfrentá-lo? Porque você é um sujeito, moço! Opa! Opa! Você vai ficar aqui! E vai provar como você é bom na briga antes de abandonar a caravana! Oi, Hank! Como vão as coisas, Cameron? Muito bem! Sabe, Alcinego estava me dizendo que todos os índios do Oeste estão se reunindo para impedir que vocês façam até vestir! Eles me esperam! Alcinego e os chaienes vão para o Oeste fazendo um pau-au como o Chão Chão! É, Alcinego disse que provavelmente os chaienes declararão guerra depois! Ah! Parece que o velho Pete Linton andou perguntando para você! Onde é que ele está, hein? Está acampado bem longe com a mulher dele! Vou ver então se consigo encontrá-la! Oh! Oh, Randy! Por favor, quer consertar essa arma aqui para mim, sim? Pode deixar! Você também não vai tirar essa pistola aqui! Ah, certo! Vou deixá-las aqui enquanto procuro o Pete, sim? Pode deixar com o Dom Jay! Vamos lá! E aí Vamos lá! Vamos lá! Estamos aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Já foi! Estamos aqui reunidos para unir este bonito casal com os laços sagrados do matrimônio. Heng Van, aceita esta mulher para sua devotada esposa. Sim, aceito. Heng Van, aceita este homem para seu devotado marido. Heng Van, aceita este homem. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?